Essas são as horas que você prefere ser leigo, que você prefere não estar entendendo tudo o que está acontecendo. Ter estado na pele do médico e estar sendo paciente, você consegue ler na cara do colega, no rosto do colega, o que está acontecendo. Então, quando me dão alguma notícia que meus exames pioraram, eu já sabia que o exames tinha piorado só do jeito deles olharem para mim. Eu acho que hoje eu tomo em torno de 11 medicamentos diferentes, todos os dias. Com uma semana, do domingo para a segunda, eu acordei com muita falta de ar. Então, eu peguei meu carro e entrei no primeiro hospital que eu vi, próximo. Fiquei internado, realmente eu estava saturando em torno de 80. Na tomografia já mostrava mais de 80% de acometimento pulmonar. Só que havia uma fila de espera nesse hospital. De 19 pacientes, mais ou menos. Eu pedi transferência para o hospital cuja operadora eu trabalho. E lá eu fui prontamente atendido e já dei entrada direto na UTI. Lógico, tinha ciência de que isso podia acontecer em qualquer momento, devido à profissão. Mas não achava que seria tão grave e com risco de morte muito próximo. Sempre quando eu saia do trabalho, eu ia para a academia, ou fazer musculação, ou fazer musculação e correr. Eu tinha dia que eu corria 10 quilômetros, sabe? Ou então eu fazia um tipo de luta, duas vezes na semana também. Então, seis vezes na semana eu chegava a praticar exercício físico. Então, realmente o fato do Covid ter gerado tanta repercussão no meu corpo, eu não esperava. Eu perdi quase 15 quilos de massa muscular durante o internamento, um quadro de ansiedade, né? Eu passei 15 dias internado. Eu via tudo o que acontecia na UTI, eu passei esse tempo todo acordado. Outras pessoas não tiveram a sorte que eu tive de estar vivo, né? Então, eu vi que muitas pessoas irem à obra e passam aquele carro na sua frente, levando o corpo. Então, realmente isso foi muito impactante. O tratamento continua, né? A gente diz que está curado do Covid, né? Mas, na verdade, o Covid é muito mais do que só aquele acometimento agudo, né? O Covid deixa bastante sequela. Então, hoje eu tomo medicação para controlar a minha glicemia, a minha glicose, o açúcar no sangue. Eu tomo medicação para ansiedade, de manhã. Eu fiquei com bastante insônia, então eu tomo medicação para dormir. E o uso do corticóide faz a testosterona cair, né? Minha testosterona ficou muito baixa, então eu uso um gel de testosterona para que ela fique nos níveis normais. E, fora isso, o remédio para evitar a trombose, né? Eu continuo usando o medicamento para profilaxia de trombose, que a gente chama. E a tendência é que eu usei por mais uns três meses. Tudo veio depois do... ou da Covid, ou do uso do corticóide, seja o que for. Mas só sei que hoje eu estou tomando essas medicações e estou fazendo acompanhamento com o endocrinologista. Não estou conseguindo ainda subir escadas, fazer coisas que eu fazia normalmente no meu cotidiano, né? Eu trabalho no quarto andar e eu ia do térreo ao quarto andar de escada. Hoje eu preciso aguardar o elevador, mas são algumas sequelas que eu sei que com o tempo vão passar. Voltei para a academia há uma semana e realmente não estou conseguindo correr ainda. Estou caminhando, então voltando aos pouquinhos, mas estou voltando. Luta ainda não, que demanda mais musculação, com pesos mais leves e caminhada eu já voltei a fazer. Luta ainda não, que demanda mais leves e caminhada eu já voltei a fazer.